Vá lá mulher, o que é? Tu quer vídeo novo? Não entendi, então bora gravar, mulher. Hoje vamos reagir a mais uma parte da Bibi, espero que você esteja gostando dos vídeos, você já sabe, já deixa o like, se inscreva no canal e me segue no Instagram. E é isso, sem mais Belongas, vamos pro vídeo. Escolhe rápido que a gente tá atrasado, hein? Moço, dá dois docinhos desse aqui, por favor. Papai! Rubinho! Depois eu te ligo, depois eu te ligo. Ei, tua mulher tá falando com quem, tu viu? Deportivo, deportivo, parece que você é a gente que tá devendo, tu sabe, né? E aí, cara? O que você tá fazendo aqui? Oi, amor, nem sabia que você tava aqui. Não, é, pepino do restaurante. Olha, mulher, pepino, tá, eu sei. Não esquece de comprar as flores pra entregar pra Leninha amanhã. Não esquece, capitão. Anota pra mim? Não, pode deixar que eu pago. Você paga, beijo? Tá, beijo. Olha, mulher, ele tá um cavaleiro. Fecha aqui pra mim. Vai, mulher, e dona Aurora agora só vive na cola do cara, aí tu já viu? Meu amor. Oi, amor. Adivinha quem é que foi aceito na faculdade? Para. Ai, Rubinho. Ai. Segunda-feira eu já tô lá. Ei, tua mulher, ele agora revelar é químico? Vai, viu, pra elas. Agora ninguém segura a gente. Ninguém segura. Pra mim. Ai, Rubinho, você é maluco. Sempre se lembrar, meu amor, você nunca vai se arrepender de ter postado em mim. Nunca. Pronto, pode olhar aí que eu acho que já fui. Pegou um sinal incrível. Ai, Rubinho, o que seria de mim sem você? Vale, mulher, e ele é tudo, tu já percebeu? Ele é metri, ele é garçom, que é quase mesmo a bosta. Ele é dono de casa, mulher, faz compra, paga as coisas pra viver, dá presente, pai. Mulher, ele é todo vaga. Vai dizer que tu não queria um Rubinho na tua vida, mulher. Tamo aí pra isso, né? Aliás, pra isso aqui também. Pra mim, Rubinho? Que isso? Ele é tão bozinho, né? Dá presente pra todo mundo. Eita, não recebi o meu. Por favor. Isso. A senhora tem feito por mim, não tem preço. Não, eu não precisava, amigo. Não, preciso, preciso. Olha, dona Leninha, eu sou muito grato a quem me ajuda. Imagina. Beca, dá um abraço. Ai. Quem mais? Boa tarde. Então, gente boa, ele, né? Menina. Ah, boa tarde. Não, pega aquele horário comigo. Isso. Pegar o que, Rubinho? Ei, mulher, aí tem coisa. Aí tem coisa. Eu quero ver o bebida descobre, que ela surta lá, ela dá pra estar pra cara dele. Oi, amor. E aí, meu amor? E aí que eu tô de saco cheio, tô pelas tampas com a minha mãe. Por quê? Tem aquele namoradinho dela, sei lá, aquele assaltante peguete? A gente tem que lelê com ele de novo. Ah, deixa, pô. Dona Aurora já não tá mais com essa bola toda. O que vê pra ela é lucro agora. Deixa a véia aproveitar um pouco. Daqui a pouco tá saindo na rua aí com o assaltante de mão dada, que a gente fica calhando pra caramba, entendeu? Tentando galgar um degrau aí. Minha mãe tá puxando pra baixo. Tu tá escutando isso, né, mulher? A pessoa paga pela língua. Relaxa, meu amor, relaxa. Relaxa que a gente vai ter uma vida pra lá de boa. Pra lá, pra lá muito de boa. Eita, ela tá falando isso porque tu vai ficar rico, ganhar na loteria, como é que é? Eu não tô entendendo essa conversa. Vai nadar na grana. Então que a senhorita não ia gostar de ficar dentro de uma banheira, entendeu? Cheia da nota. Eu ia gostar. Se você estivesse na banheira junto. Fico pensando quando a gente começou a namorar. Desesperado, louco, pra tirar você da minha cabeça. É? Eu lembro que você falou assim pra mim. Se não me der uma resposta até segunda-feira, eu vou te esquecer. Eu ia te esquecer mesmo. No fim de semana inteiro, pra cima e pra baixo, querendo saber onde é que você tava. Aí veio a segunda-feira. Esse filé, quando me toca, boa. Muitas flores me traz, como já não se faz. Abre a porta do carro pra mim. As Matiltes comentam que eu não mereço. E ela é apaixonada por ele, viu? Ele? Mulher, ele é o ar que ela respira. Só me colocando em banho-maria, né? Pode falar, quando eu te procurei, você não tava namorando mais ninguém, não é? Eu tava namorando. Eu terminei com ele aquele dia. Ah, é? Eu fui direto atrás de você. Vou te falar? Muito otário esteja, irmão. Muito otário. Se fosse eu, você não te deixava ir embora de jeito nenhum. Nem que você quiser. Ah, é? Esse beijo lá se... Tão apaixonadinho eles, mulher. É pra uso exclusivo. Opa, viu? Vem, Dedé. Você é uma sereia? Ih, tu tá de me reconhecer, né? Vale, mulheritinha. Sou uma sereia, sim. Caraca! Tu queres nadar comigo, queres? Eu quero. Vem, Ana. Como vai, Bibi? Tudo bem, Joyce. Eu disse vem. Vem, tô aqui de roupa, minha calda. Calma, ainda tem uma poeirinha aqui. Tá, velho, quer botar a mão no negócio. Torritinha. Eu sou Bibi. A gente mora naquela castaria. Então pode deixar qualquer hora, eu passo lá pra te apanhar, pra gente andar pra nadar. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Ela falou que era uma sereia de verdade, vô. Ai, é mesmo? Tá bom. Então se ela falou, deve ser, né? Que borracha é essa aí, ô Dedé? É do meu amigo. Essa borracha não é sua, meu filho? Que borracha é essa aí, hein, mulher? Eu não entendi. Você tá pegando coisa dos outros? Eu sei, mãe. Eu falei pra você, já que você pode gostar de uma coisa, mas você não pode trazer pra casa. Ele só me emprestou. Ele te emprestou mesmo? Só emprestou. Você tá falando só emprestou, né, meu tio? E aí? Ué, não foi pro trabalho, não? Pois é, mulher, eu também tô sem entendência. Eu não trabalho mais, não. Toda hora também de casa, veja. Não tô entendendo. Eu fui, mas eu recebi uma notícia tão boa, tão boa. Gente, que notícia é essa? É o quê? Eu quero que vocês se arrumem, que hoje a gente vai sair pra comemorar muito, hein? Vamos comprar essa casa. Como comprar? Você dá o dinheiro e pega. A senhora não falou que o seu amigo tava querendo vender essa casa aqui? Se ele aceitar a minha proposta, a gente compra. Com que dinheiro você vai fazer a proposta? Pode deixar que eu cuido disso, que eu vou receber um adiantamento. Valeu, mulher, ele tá mudando de vida. Ele só não tá mexendo coisa errada, é certeza. Quando vê a pessoa mudando de vida assim rapidinho, pode se confiar. Dá licença, meu filho. A senhora anote aqui, por favor, o telefone desse seu amigo, o endereço. Porque amanhã eu vou fazer a proposta pra ele e a gente vai comprar essa casa. Ô Rubinho. Mulher de Deus. Nem dois dias que eu não tô trabalhando. Mulher de Deus. Vai comprar a casa. Valeu. Amor, que história é essa? Tô pensando aqui, é, no tal dinheiro que o Rubinho falou que conseguiu lá no trabalho. Tchau, é muito pouco tempo ali naquele trabalho. A senhora tá ensumando aquele robô? Ei, toda hora ela já tá desconfiada. E tá certinho, mulher, tem que desconfiar mesmo. Eu também tô desconfiado de Rubinho. Não vinha forte, não. Não vinha com garfo e faca não, que hoje é sopa. Não falei nada, não falei nada. Vou é dançar. Ai, ai. Eita, mulher, Bibi, já vai surtar. Ô, meu amor. Qual é o assunto aí? Ela confundiu com o amigo dela. Eu não tô dizendo, mulher, mulher, ela é louca. Ele é o Paco, ela é respirar, eu te disse. Ela tá confusa, linda? Quem quer que eu te explico? Para, Bibi, para. Bibi, deixa eu dizer uma reta. Vamos embora. Cateira. Mano, mulher, eu tô dizendo, ela é surtada, mulher, ela é surtadinha. Você sabe que o meu amor é você e só você, não sabe? Hã? É. Parou. Vem. Esquece isso, Bibi, vamos? Já, esqueci. Sonhei tanto com o dia que a gente pudesse ter a nossa casa própria, meu Deus. Eu te falei que era só me dar uma oportunidade que eu agarrava, pegar o nome dele com a tua mãe. Mistério que minha mãe faz com esse amigo empresário dela. Você vai estar dando mole para ele, você acha que eu não sei? Casa própria, meu Deus. Você vai ter muito mais, meu amor. Muito mais. Eu fui na mega cena, viu? Minha promessa, assim, tu vai ter muito mais. Minha filha, eu vou comprar um cartão para ti. O que mais você quer? Eu quero um carro. Vamos ter. Caio, eu preciso falar com você com urgência. É sobre o empréstimo que você fez para o Rubinho. Não, dona Aurora, não tem nada a ver com essa história, não. Não pedi empréstimo nenhum, seu genro. Mas então... Bom, aliás, minha única participação nessa história toda foi ter pedido um emprego para ele. Se ele é tão preparado quanto a Bibi diz que ele é, vai ver que reconheceram isso. A única coisa que eu peço para a senhora dona Aurora é que meu nome continue em sigilo. Claro, lógico. Só que agora ele quer comprar a casa com esse dinheiro. É, não ria. É sério. Entendeu? Ele quer negociar, comprar a casa. Eu vendo. Vende? Vale, amor. Caio, é bom demais também, viu? Na Aurora nada me interessa mais do que acabar com essa história de uma vez por todas. Desde que meu nome não apareça. Mas como não vai aparecer, criatura? Você é o dono da casa. Pois então a senhora diga que eu sou um empresário, seu amigo, e que eu só vendo a casa para cima. Mas na escritura vai estar o seu nome lá. Então a senhora diga que está viajando e trata disso na volta. É o tempo que eu preciso para resolver isso. Caio, olha, eu não vim aqui para pedir para você vender. E a sua casa, ainda mais tendo prejuízo. Eles compram a casa e a gente acaba com essa história. Olha, eu não sei nem o que dizer, Caio. Entendeu, meu nome? Não entendi. Não é só a grana do adiantamento. Vai entrar uma bolada preta aí de uma comissão. Comissão? Não, primeiro adiantamento. A pessoa está dois dias no trabalho e vai receber um adiantamento. Que adiantamento é esse? Não venha forte, não. E agora uma comissão, mulher. Comissão de quê? Da malandragem, só se for. Desde mentira, não. Eu não estou nem acreditando, parece que eu estou sonhosa. Ai, gostosa. E Bibi é besta, besta. Está vendo, mulher? Nem desconfia. Fica aqui, fica. Não, tem que ir. Tem que ir, tá? Eita que arroja, hein? Ai, isso aí é meu bof. Meu amor. Não sei viver sem ele, não, sabia? Não, mulher, Rafa, ele? O ar que ela respira. E tu tem um café aí? Ah, você que... Vambora, tem isso. Ovo chique. O Rubinho, olha, querendo ir, sair direto da faculdade pra ir lá conversar com o homem. O cega, já falei com ele. E aí, o que ele falou? Quanto que ele quer? Ele quer saber quanto vocês têm, mas aceita uma entrada. Tá, e aí? Quando é que o Rubinho pode ir lá falar com ele? Não pode. Não tem tempo de ficar de conversa, não. É vender a casa, não tem tempo de bater um papo e conversar com quem quer comprar? A senhora está me enrolando. Conheço a senhora muito bem. A senhora está achando o quê? Que a gente não vai ter dinheiro pra comprar? É isso? Com certeza, querida. Ele já disse que vai vender e facilita a venda. Mas tem muito mistério aí. Eita, a Bibi está desconfiada? Alguma coisa que a senhora não quer me contar. Eu vou falar de uma vez, tá? Ah, sabia. Vou dizer. Ele vende. Mas só se for pra mim. E... Por quê? Porque ele tem um apreço por mim. Mas é dele, né, Bibi? Por que que só vende pra você? Bibi! Ritinha, espera! Ritinha, o que está acontecendo? Mandar embora a bolsa. Calma! Fala, mulher, Ritinha, está fugindo da polícia. Querendo me despachar pro Belém. E você vai. Eu não vou deixar ninguém fazer covardia com a menina aqui em casa, não. Vocês respeitem a grávida. Ela está grávida. Peraí, Caio, espera. Não, não tem peraí, Cilindro. Eu vou doar a casa pro seu tio. Ele vende pra dona Aurora. E no documento consta o nome dele. Não, o meu acabou. Fim de história. Você deve alguma coisa pra Bibi? Eu? Porque está dando uma casa de presente pra ela. E qual é a outra opção? Pedir a casa de volta. Isso eu não vou fazer. Foi uma burrada minha. Ah, assumo. Mas não vou voltar atrás. A única coisa que me interessa agora é me desvencilhar da família da Bibi. Ponto. Vale, mulher. Eu já falei. Tu tem um ex-dense? Tu não tem, mulher? Tu não tem. O Caio está fazendo o nome mesmo, hein? Outra entrevista com ele, falando de segurança. A senhora lê tudo, né, mãe? Está tão interessada no assunto. Você é o quê? O irmão da dona neninha? É, aqui, ó. Deixa eu... Ih, peraí. Alô? Opa, pode falar. Pai, volta aqui, pai. Deixa ele. O papai está trabalhando pelo telefone, amor. Aham, trabalhando. Eu sei. É que não pode falar perto da gente. Ah, se fosse meu marido. Não ia nem ter com quem falar sobre o negócio, né, mãe? Porque do jeito que a senhora bota o homem para baixo... Acabei de fechar outro negócio. Entre dois clientes lá do restaurante, mais uma bolada para a gente, meu amor. Olha, mulher. Fechando o negócio. O gênero do restaurante. Olha, mulher. Esse homem, ele está fortíssimo. Ele está fortíssimo. Aí tem coisa, viu? Ai, meu Deus. Obrigada, senhor. A gente comprar logo essa casa, né, dona Orana? Está chovendo mesmo na tua horta, né? Já choveu, tá, meu amor? Chorri. Peraí, por cima. Não, mulher, ele está chovendo e é forte ainda, viu? Não é pouca água, não. E eu não sei que que diabo é isso que ele está mexendo. Mas a coisa certa não deve ser. Vem cá, tu não quer ir mesmo lá ver o Diogo Nogueira, não? Não quero, eu até quero, mas vou, não. Minha mãe está lá com aquele presidiário. Ô, Bibi, deixa tua mãe curtir o romance dela. Quem se mistura com porco, esfarelo come. Já disse a minha avó. Amizade com ficha criminal, eu estou fora, tá? Olha, mulher, olha a língua. Você vai ser delegada que eu estou vendo. É, tinha que ser delegada mesmo. Para ficar no teu rastro, seu safado. Ih, peraí. Ah, não. Quem é? Peraí, alô? Quem? Opa, onde? Vai, mulher, ele é uma falação nesse telefone, né? E umas coisas assim, só. Onde, o quê, quem, não sei o quê. E, Bibi, não, desconfia. Bibi também é besta, eu acho que é pouco. Tem que sofrer mesmo. Quem é, Rubinho? Tá certo, estou indo agora, então. Tá certo, tá certo. Certo, um abraço, até mais. Está indo para onde? Quem era? Era a voz de mulher. Deu uma zebra lá no restaurante, o que vai resolver? Ô, Rubinho, você vai sair saindo assim? É isso? Dedé. Filho. A mamãe vai sair rapidinho, tá bom? Você fica aqui quietinho. Vai, mulher, ela vai na cola de Rubinho. Certinho, vai, mulher. Atrai que tu vai descobrir. A mamãe só vai resolver uma coisinha, vamos. Opa, boa noite. Eu queria falar com o Rubinho, por favor. Eu sou a esposa dele. Mas o Rubinho não tá aí hoje, não. Eita, mulher, Rubinho, mentindo. Mulher, dizendo que ela ia comer do restaurante, mulher. Bibi vai ficar louca agora. Ela vai surtar agora. E três, dois, um. Eu sei que hoje não é o dia dele, mas chamaram ele pra resolver uma urgência aí no restaurante, entendeu? Mas a mulher é mentira. Não tá vendo que é mentira? Pode pedir pra alguém conferir se ele tá, de repente, no escritório? É urgência, é emergência de família, tem gente te passando mal em casa. Tá bom, eu vou verificar. Obrigada. Com licença. Então, como eu falei pra senhora, não tem ninguém no escritório mesmo. Como é que é o nome da mulher que trabalha aí? Na cozinha, no escritório? A gente não tem nem uma mulher trabalhando aqui. Não? Não. Ei, então a mulher pegou na mentira? Ela deve tá pensando que ela tá sendo traída, certeza. E eu não vou duvidar, né, mulher? Uma, tá acordada ainda? Deu tudo certo lá no restaurante? Deu. Graças a Deus eu consegui resolver tudo. Que bom. Mentiroso. Eita, mulher pegou na mentira? Eu acho que é pouco. Vai, mulher, imprensa ele na parede. Não, meu filho, ó, se o papai voltar cedo do restaurante, eu jogo contigo. Boa nessa, meu amor. Vai voltar que horas? Que que é? Tu não esqueceu essa história ainda, é isso? Não, eu não esqueci. Você não me falou o nome da mulher ainda. Eu não sei porque eu não costumo lidar com ela. Eu costumo lidar com o marido dela. Olha, mulher, tá um mentirosinho com ele, né? Senhora, com cabelinho branquinho, baixinha, gordinha, evangélica. Ai, Rubinho, mas desculpa. Olha, mulher, tá metendo uns crentes, mulher no meio. Deus cobra. Tipo que... Eu não vou te trair, meu amor. Não vou. Sabe por que? Você é a minha fortaleza. Porra, eu ia jogar pra te perder? Nunca nessa vida. Perdi a mesma. Porque você tá achando que eu ia ficar aqui na sofrência? Chorando pelos cantos? Tô muito enganada. Eu ia botar pra ferver, ia te dar o troco bonito. Então se arruma que hoje à noite a gente vai lá pro pagode. Aí a gente bota pra ferver junto. Ai, vai logo, senão eu não vou deixar você sair. Tá, Tunha. E tira esse negócio da cabeça. Tá, tá. Acho melhor, não. Rubinho? Eita, mulher, ela agora sona, anda na cola de Rubinho. Ô, meu amor. Eu tava te ligando agora. Nem vi. Cara, tu acredita que eu esqueci a carteira em casa? Você acha que eu tava passando aqui por perto? Você não tem dinheiro pra me emprestar? Quanto você precisa? Não precisa de muito, não. E lá. Porque ele ali, ó, não acreditou que era tua esposa, não, no outro dia que eu vim te procurar. Não vai acreditar agora. Elias? Oi? Essa aqui é minha esposa, Bibi. Pois é, tô sabendo. Agora sabe, né? Sou. Olha, mulher, ela. Ela? Ela é soltada? Afirmarei, ele não sai do telefone mais, né? Mulher, valha. Ô, meu amor, eu tava te procurando. Tava falando com quem? Um restaurante lá. Aliás, eu peguei o telefone daquela mulher lá do fornecedor pra falar contigo. O que eu vou falar com essa mulher? Dona Zuila? Opa, é Rubinho, do restaurante, tudo bom? É, eu peguei o seu telefone com o seu marido. Inclusive, a minha esposa tá aqui também, ela queria agradecer. Dona Zuila? É Bibi. Isso. É, não, eu queria agradecer sim, que a senhora foi muito gentil. Quem é que tá lá nesse casamento? Foi convidado pra ser padrinho, não vamos no casamento, é isso? Tu ia na minha aba, assim. Eu ia no mesmo. Tá comprado um negócio pra você usar lá? Presente? Pra mim? Ai, pega. Como é isso? Tá um carro, vou pegar, peraí. Carro de quem, hein? Eu peguei um carro emprestado pra ir até o casamento. Tá louco, pega. É, eu vou pegar. Mas era pra usar no casamento. Ai, Rubinho. Ai, mãe, vem ver, ó. Vem destilar esse veneninho agora. Aqui, ó. É, vamos ver se você acha que tem veneno na notícia que eu trouxe. Pode providenciar a entrada, que semana que vem eu vou estar assinando a escritura da casa. Para, não brinca. Pois é. Tu já bebeu água hoje, vou levar a beber. Depois tá aí com o pé do rio, não sabe por quê. Você achou que ele não ia casar com mais ninguém? Não achei nada. Não me interessa, falei pra eu falar. Ai, o homem chegou. O presidiário não vai entrar não, ele nem vem. Não quero esse homem aqui dentro, não se faz de louco. Nossa, você também, bebida, você não dá refresco. Matou ninguém, não. Ah, não, só assaltou. Ou era arma de brinquedo. Ah, que fofo. Agora sim. Você não aceita erro de ninguém. Ah, mãe, não aceito mesmo. Só Jesus na causa. Vai. Vai, gostosa. E ela é tão certinha, né, mulher? Não aceita um erro de ninguém. Tá demais, hein? Tá demais. Ô, amor. Fui convidada pra representar a faculdade no encontro de alunos de direito penal, moleque. O mano é pouca coisa não, hein, Dedé, ouviu? Abriram a votação, a turma toda votou em mim, eu nem acreditei. Eu vou comemorar. Quando? Ué, hoje, né? O pessoal lá da faculdade tá cheio de trabalho pra entregar e eu troquei a folga. Mas amanhã a gente vai comemorar. Ó, liga depois, vai dar notícia. Tá. E aí, até foi pra faculdade, dizendo ele, né? Bibi, como randa, bem desconfiada, é perigoso ali atrás pra verificar essa verdade. Ficar com o Dedé? É, por uma horinha só. Se eu não for te atrapalhar. Não, não, eu não vou nem sair. É que o Rubinho fez um trabalho pra faculdade e acabou esquecendo em casa. Vai, vai cuidar do seu marido, traz o menino pra cá. Ai, ele não vai dar trabalho, não. Não, fofo, traz. Obrigada. É, eu sou a esposa dele. Eita, mulher, e ela foi atrás? E olha, vê se o Rubinho tá mesmo na faculdade. Mas eu sei que ele vai ficar até mais tarde, aí eu trouxe um lanchinho. Mas esse Rubens Feitosa não tá frequentando. É Rubens Feitosa com S. Esse aqui, não é? Aham. Eita, mulher, não tá frequentando a faculdade. Mentindo pra bebê, mulher. Ela vai ficar transtornada. Olha a observação. Há quase dois meses que não aparece. O que você tem, menina? Parece que tá com o bicho carpinteiro. Tô aqui pensando nas coisas que eu vou ter que falar aí nesse encontro da faculdade. Eu sabia. Sempre soube que você chegava longe. Vou ali fora e já vamos. Zuila. Isso. É a esposa do fornecedor de legumes. Que esposa do Rubinho. Ele deixou essa missão aqui pra mim. Quer abraça pra mim? Dá uma procurada aí nesse telefone? Coisa de doença na família. Coisa grave, entendeu? Eu acho que a Bibi deve estar com algum problema. Ela tá falando nervosa não no celular? O nome da sua esposa, não é? Zuila? Altamira. Desculpa, eu pensei em nome de uma, falei de outra. Eu sei. Eu tava querendo muito falar com a sua esposa. Ela foi no pagode. Onde? O que que eu digo pro Rubinho se enxergá-la qualquer coisa? Que eu fui encontrar uma amiga. Eita mulher, ela tá fazendo uma investigação fortíssima. Pra descobrir o que que o Rubinho tá escondendo. Eita mulher, acabou o risinho dela. Na hora? Meu amor, cadê a Bibi? Não sei pra onde foi. Olha, mulher, um mentirosinho chegou. Diz que ia encontrar uma amiga. Ó, seu delegado, quem partiu pra ignorância foi ela. Vai, mulher. Foi parar na delegacia. O diabo que ele vivia pra outra, mulher. Foi uma pena, mulher. Eu que parti? Olha, você não se passa de sócia. É fazer o B.O. e botar as duas pra se acalmar e dar certo. Cela! Por favor, olha aqui, ó. Eu sou estudante de direito. Se é estudante, deve saber as consequências dessa alteração, né? Olha aqui, eu não sou ótima de me comportar assim. Eu tenho muita fé que eu vou fazer uma carreira muito bonita como advogada. Eu só peguei a garrafa porque ela pegou. Eu não ia acertar ninguém. É sempre assim. Calma, gente. Olha aqui. Doutor, tô te implorando aqui. Não faz B.O. não, por favor. Agora já não... Bom, não é mais comigo. Olha, se ela não me incomodar mais, eu não registro. Ela que sabe. Tá bom. Tá bom. Não vou te perguntar mais nada, tá? Tá bom, vai. Eu conheço o Rubinho. Opa. Tudo bom, cara? Rubinho. Me diz uma coisa, minha esposa teve a me procurando hoje? Ligou? Quer saber da mulher do Roberto? Tá, não. Foi um desencontro que teve aqui. Eita, ele já buscou se informar, viu? Porque ele também não fica pra trás. É, fui eu mesma que falei com você no telefone. Pra livrar a cara dele aí, de um cliente dele. Eu já passei por isso aí que tu tá passando? Essa história aí dessa noite, de fornecedor, não fui eu que liguei, não. A única vez que eu falei com teu marido, foi quando ele colocou você pra falar comigo no telefone. E ainda me chamou de Zuila. Zuila? Não sei. O Rubinho nunca tinha mentido pra mim. Deve ter mulher mesmo nessa história aí, mas não sou eu não, viu? Não, não sei. Valeu. Eita, mulher mentirosinha é ele, viu? Bibi, a xaralada quer dar dois, tapa na cara dele. Oi, amor. Eu não consigo mentir pra você, de jeito nenhum. E hoje eu tive que mentir. Hoje, Rubinho? Só hoje. Quer dizer, não, teve outra vez que foi quando eu falei pra você falar no telefone com a dona Zuila. Não tem Zuila nenhuma. O nome dela é Altamira. Vou ser presa com ela. Você acaba de quê? Fui presa. Presa? Como presa, Bibi? Eu fui levada pra uma delegacia. Eu corri risco agora de passar a noite inteira numa cela. Isso porque eu tenho um marido mentiroso. Tá vendo, mulher? Isso tudo é caro de macho. Tu te aquieta, mulher. Que eu faço, mulher. Vai estudar. Que eu tenho um marido falso. Para de falar quem falar sou eu. Tu não me faça de otária, não. Que eu não tenho vocação pra ficar pagando de corna. Fui lá na tua faculdade. Eu descobri a tua mentira. Eu não queria que você soubesse de uma coisa que não tem nada a ver com mulher. Nada. Fala mais nada, não, Rubinho. Fala mais nada, não, que eu tô a ponto de fazer uma besteira. Como é que você faz isso? Eu tô tão orgulhosa. Fazendo propaganda tua pros vizinhos, cara. Bibi, eu tô trabalhando de segurança. É isso que você quer que eu fale? A verdade é essa. Eita, mulher, trabalhando de segurança. E esse é o dinheirinho extra que ele tá recebendo e tal. Ele tá dando pra comprar a casa, comprar joia pra Bibi, comprando tudo. Segurança. Tô trabalhando de segurança. Agora, você quer que eu fale isso pra você como? Que eu sei que você vai ficar nervosa, que você vai ficar preocupada. Eu não tinha como falar. De noite, na hora do teu trabalho. Vamos um mês. Agora, eu preciso dessa grana. Semana que vem, a papelada da casa já tá aí. A gente precisa adiantar isso. É o pagamento de uma semana. E eu ia te contar tudo hoje. Porque hoje foi meu último dia de trabalho. E aí, hoje, você me aparece, arrumando que zumba na rua. É uma semana isso aqui? É. É quatro vezes isso aqui? Dá pra amortizar bem o valor da casa. Pois é. Você é a única mulher da minha vida. A única. Bota isso na cabeça. Deitado cansada. Eita, mulher. Não convenceu muito ela, não, viu? Ela tá assim com um ar meio desconfiado ainda. Eles que me amam em cada estrofe. É dengosa, gentil, cavaleiro. Vale. E eles vão comprar a casa mesmo, mulher. Tá aí, viu? Mais um sonho realizado. Só falta bebidas na faculdade. A hora, mulher. Ser advogada de sucesso. Ele é elegante demais. Tipo assim. Carro pra mim. Quando desço o barraco com ele, debocha. Tá tudo certo. A gente avisou que eles acabaram de sair do escritório. Graças a Deus, último laço cortado. O que é meu é da minha filha e do meu neto. Pra mim não tem nada não, né, Dona Aurora? Juntos não é meu filho. Era tudo que me faltava. Falar uma coisa. A gente precisa agradecer muito a esse amigo da senhora, viu, Dona Aurora? É, e ela nem pra deixar a gente agradecer os caras. Então pronto. É pra ele que a gente vai fazer esse brinde. Vamos lá. Que ele tenha muita paz. Que tenha em dobro, em triplo, essa felicidade, essa alegria que ele tá dando pra gente. É isso aí, mulher. Um brinde ao Caio. Ao viajante. Tava pensando aqui que primeiro a gente podia reformar. Era o nosso quarto. Faz o que você quiser, meu amor. Eu não falei pra você que um dia eu te dava a casa dos teus sonhos? Mas essa aqui não foi você que deu, né? Então tu não veio a voz? Não, minha filha. Quer seguir quem deu? Foi Caio. Teve algum homem assim na vida da senhora que agradou a senhora completamente? Nem escuta o que ela tá falando. Bibi tá felizona com a casa, né? Ah, né? Agora ela tem segurança, já que o marido dela nem formado vai ser, né? Na faculdade eu posso voltar a hora que eu quiser. Você vai falar no mesmo do carro, César? Pô, cabeça, hein, pai? Carro? Quando o Júlio saiu de férias eu não consegui devolver ainda. Olha, a mulher não conseguiu devolver o carro, porque ele pegou emprestado por um casamento, que ele nem foi. Mais remente, esse homem. Rubinho! Ô, vizinha! A TV aqui de casa deu pane de novo. Tô achando que tem que benzer essa casa aí, viu? Tô indo lá no restaurante, mas antes eu passo aí e vejo pra senhora. Ah, tá bom. Obrigada, querida. Tá muito cedo pra você ir pra restaurante, não? Não, eu tenho que passar antes que eu marquei com o cliente. Esse aí vai se fazer como corretor, como estudante, duvido. É, onde é que você vai com essa chave? Bota num gravado, dá uma mulher no carro. Vai descobrir coisa. Não, tô indo nessa. Vai querer uma carona? Vou agora, não. Tem umas coisinhas pra resolver aqui ainda. Beijo. Vai com Deus. E aí, meu irmão? Tá tudo certo pra amanhã de noite, né? Essa eu não perco, não. Tô lá. Não, não tem papo, irmão. Ela fica. Ela quem, meu Deus? Não tem papo, irmão. Ela fica. Eita, mulher. Aí tem coisa. Ela quem? Ela quem, Rubinho? Ela quem? Bibi, vai surtar. Bibi, botando escuta no carro do homem. Quando ele tava pobre, sem emprego, sem tanto de cair morto. Tinha um monte de penosa ciscando em cima. Imagina agora. Que isso? E tu viu alguma coisa? É ruim de Rubinho olhar pra mulher quando eu tô do lado. Ele não é doido, não é besta? Pior que é verdade. Ele não é besta. Ele sabe que ela surta em dois tempos. Ela vira um cão. Pra mim, o homem tem que ser meu e só meu. Ele tem que ser pra mim o que eu sou pra ele. Ah, o que os olhos não veem, o coração não sente. O meu sente tudo. O meu sente o que vê. O que não vê, tá sentindo tudo. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa um like, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder os vídeos novos. E me segue no Instagram também. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos ver o que a Bibi vai aprontar. O que ela vai descobrir nos próximos episódios, né? Porque aí tem coisa, mulher. O Bibi tá escondendo em alguma coisa, ó. O Bibi tá a ponto de descobrir. Tchau!